Desceu do trono pra nos ensinar que estávamos errados Nos perdendo em meio ao caos Na manjedoura nos mostrou que mesmo o Senhor Pequeno se tornou em amor por mim lavou Meus pés machucados Feridas que não sei de onde vem Com suas mãos me ensinou E servir é melhor do que qualquer prestígio Pois o menor é o maior E o pequeno sim é grande Com o amor nos transformou Pois o menor é o maior E o pequeno sim é grande Com o amor nos transformou Amem-se como eu os amei E os fiz serem grandes Porque a grandeza está em mim Amem-se como eu os amei E os fiz serem grandes Porque a grandeza está em mim